Hoje eu tô um amorzinho novinha Hoje eu tô um amorzinho novinha Falando coisas bonitas pra comer tua piriquita Falando coisas bonitas pra comer tua piriquita Ah, ah, é, 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 ó, ó Na vinha de São Paulo, nós vai comer teu c... Ah, ah, é, 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 ó, ó Na vinha de São Paulo, nós vai comer teu c... Hoje eu tô um amorzinho novinha Hoje eu tô um amorzinho novinha Falando coisas bonitas pra comer tua piriquita Falando coisas bonitas pra comer tua piriquita Vai sua puta, vem sua puta e se manda a pirocadura Vai sua puta, vem sua puta que eu... Vai sua puta, vem sua puta e se manda a pirocadura Vai sua puta, vem sua puta Rala na pica, desce na pica Moleco, fogo na periquita Rala na pica, sobe na pica Moleco, fogo na periquita Rala na pica, desce na pica Moleco, fogo na periquita Rala na pica, desce na pica Moleco, fogo na periquita Gorila Azevedo, 2K30 A tropa não é brincadeira Ó os moleque do Dutradores, tá bom? Ia dizer, Romulo, MPC Soldado brabo, de patente alta Não tem x Hoje eu tô um amorzinho novinha Hoje eu tô um amorzinho novinha Falando coisas bonitas Pra comer tua periquita Falando coisas bonitas Pra comer tua periquita Ah, ah, é, 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 ó Na vinha de São Paulo Nós vai comer teu c... Ah, ah, é, 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 ó Hoje eu tô um amorzinho novinha Hoje eu tô um amorzinho novinha Hoje eu tô um amorzinho novinha Falando coisas bonitas Pra comer tua periquita Falando coisas bonitas Pra comer tua periquita Vai sua puta, vem sua puta Vem sua puta Em cima na perocadura Vai sua puta, vem sua puta Que eu tô, que eu tô por ti É tôro Vai sua puta, vem sua puta Em cima na perocadura Vai sua puta, vem sua puta Rala na pica Desce na pica Moleque o fogo na periquita Rala na pica Sobe na pica, moleque o fogo na periquita Rala na pica, desce na pica Moleque o fogo na periquita Rala na pica, desce na pica Moleque o fogo na periquita Eu não sei o que, moleque Atrafa na brincadeira Os pôneis lá, os pôneis lá E dizem o MPC Soldado bravo de patente alta Não tem jeito Vai